Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi e no vídeo de hoje, Hot Liggy. Nesse vídeo eu quero fazer uma apresentação do jogo para os players iniciantes, então se você joga há pouco tempo ou então parou de jogar e voltou recentemente, esse vídeo é feito para você. Nesse vídeo aqui eu quero explicar algumas coisas, como o menu do jogo, comandos e físicas básicas e os primeiros treinos que você vai precisar fazer. Vou explicar exatamente o que você precisa treinar no começo do jogo para que você consiga evoluir e facilitar a sua vida mais para frente. Então, se você é um player iniciante que se sente perdido, e quando eu falo iniciante, rapaziada, não é só aquele player que acabou de começar a jogar, também serve para você que está ali dentro até mesmo num Dima 1, tá? Então se você se sente perdido, não sabe exatamente o que treinar, pode ficar nesse vídeo aí que eu acho que eu vou conseguir te passar algumas ideias. Peço desde já o seu like e veja se você está inscrito no canal, que isso me ajuda demais e fortalece muito o meu trabalho. Também considero virar membro aqui do canal, que isso me ajuda demais. Então, assim que abrimos o jogo, damos de cara nessa tela, com o menu à esquerda. Passando brevemente pelo menu, temos as seguintes opções. Play, aqui é onde vai buscar as partidas ranqueadas, casuais, privadas ou até mesmo treinos. Item Shop, é a loja do jogo para a compra de itens, para você modificar o seu carro. Rocket Pass, esse aqui é o passe de batalha, como por exemplo tem no Fortnite, então aqui dá alguns itens. Geraish, aqui é onde você monta e desmonta o seu carro. Profile, aqui você tem algumas opções, como ver replays, mudar seu banner e outras coisinhas. Aqui também temos Settings, então aqui são as configurações do jogo. Se você tiver configurações ruins, você pode ter um desempenho pior em partida. Então, recomendo que assistam esse vídeo aqui no canal, que eu destrincho cada uma das opções desse menu aqui. Para encurtar e facilitar a sua vida, copie por hora as minhas configurações de câmera. E se você joga no controle, independente da plataforma, coloque aqui em Sensibilidade 1,30. Em Interface, aumente a escala do nome do jogador para 200. E aumente o seu FPS e desabilite o V5. Beleza, agora você já tem uma configuração razoável. Vamos começar com os comandos básicos do jogo, que alguns de vocês não sabem de algumas coisas. Indo no menu Play, Treino e depois Treino Nive, você vai entrar em uma partida sozinho. Assim que entrar aqui, faça o seguinte. Abra o menu, ative o Boost infinito e desabilite o gol. Assim, o jogo não vai resetar quando você fizer um gol aqui dentro. Rocket League não tem muito segredo quando a gente fala de comandos e controles. Mas requer muito timing. Aqui, tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Mas já já eu falo mais sobre isso. No Rocket League você precisa ter conhecimento como funciona a movimentação do seu carro. Então, você tem dois pulos. Se você pular duas vezes sem mexer o analógico ou apertar A e D do seu teclado, você dá um Double Jump comum como qualquer outro jogo. Porém, se você der um pulo, colocar o analógico ou apertar, por exemplo, o D do seu teclado depois do primeiro pulo e flipar de novo, dar outro Jump, você vai fazer um Flip. A gente chama de Flip esse movimento do segundo Jump. Ele vai para o lado girando. Esse giro tem alguns sentidos. Frente, trás, esquerda, direita, diagonais, tanto para cima, tanto para baixo. Os Jumps tem altura. Então, se você apertar e segurar o botão de pulo, ele pula mais alto. Se você apertar e soltar rapidamente, ele fica mais baixo. É possível cancelar o movimento do Flip. Então, se você fizer um Flip para frente e colocar o analógico para trás, ou então fizer um Flip para frente e apertar A e D do seu teclado depois, o movimento do Flip cancela. E é isso que a gente chama de Flip Cancel. Você tem Drift para fazer curvas mais rápidas. Então, segurando o botão de Drift, você consegue fazer curvas mais acentuadas. O Drift também serve para conservar momento. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver caindo de lado e não usar o Drift, seu carro vai parar pelo atrito do pneu com o solo. Mas se você segurar o botão de Drift, esse atrito já não vai acontecer com tanta força assim. E seu carro vai começar a deslizar. É perfeito para quando você precisa voltar rápido para o seu campo, ou até mesmo atacar. Ou até mesmo se recuperar depois de um banco. No início, parede e ar serão seus piores inimigos. Isso porque você não consegue controlar seu carro o suficiente para se manter no ar. Isso simplesmente pois te falta memória muscular. Olha o meu analógico e olha o meu carro. Se meu carro está de frente e eu coloco o analógico para a direita, meu carro gira para a direita. Agora, se meu carro está de costas e eu coloco o analógico para a direita, meu carro gira para a esquerda. Parece simples, mas no ar tem momentos que a gente fica em diagonal. E esses são os momentos que vão te causar desequilíbrio. Então por hora, não vamos entrar no assunto de aero, tudo certo? Se você já é um player um pouco mais avançado e quer aprender mais sobre aero, tem mais vídeos aqui no canal sobre aero. Bom, agora você aprendeu todos os comandos básicos do jogo e já consegue controlar seu carro. E agora, o que precisamos treinar para melhorar? Seus primeiros treinos serão baseados em timing. Mas o que exatamente é timing, Strove? Timing nada mais é do que o tempo das coisas. O tempo que você tem para chegar perto da bola, o tempo que você tem para conseguir dominar a bola, o tempo certo para você aplicar um flick ou um chute e etc. No Rocket League, seu primeiro desafio é literalmente acertar a bola. Muitos de vocês, quando começaram a jogar, isso aqui com certeza já aconteceu. Isso acontece puramente pelo timing. Você não identificou na sua cabeça corretamente a distância da bola ou então fazer a curva. Você usou o segundo pulo ou fez a curva cedo demais. O ato de você identificar a distância de uma bola ou então saber o ponto futuro da bola se chama Ridge ou leitura de Bouncing. Bouncing acontece quando uma bola bate na parede em uma superfície e volta. Então se você chuta a bola na parede e ela volta, essa batida da bola na parede se chama Bouncing. Se você é um player muito iniciante, você pode achar impossível fazer essa play aqui. Como? Como? Como que eu consigo? Como que ele consegue ter essa leitura? Como ele sabia que a bola ia parar ali? Bom, pelo menos era isso que eu pensava. Mas como eu te disse, conforme você for entendendo o Bouncing do jogo e melhorando o seu timing, isso fica muito mais fácil de ser realizado. Claramente é difícil, mas ainda fica mais fácil. Então como treinamos reads? Para iniciantes, vamos começar com o chute. Chute vai ser importante no começo da sua evolução e segue o custom training na tela. Chute requer muito timing e read preciso. Você tem que ter a leitura da bola, aonde ela vai parar e o momento certo de aplicar o chute. Após um tempo, esse training vai ficar absurdamente fácil para você. A partir daqui, vamos para um próximo nível. Esse outro training em pé que vai te ajudar muito na precisão do seu chute. Só que eu já aviso, ele não é nada fácil. Depois do chute, vamos melhorar a condução da bola. Então, vamos treinar domínio. Domínio é simples e não tem segredo nenhum. Segue o vídeo que eu explico todas as mecânicas de domínio para você. Para fazer um bom domínio, é necessário saber aonde você olha e ter um controle de carro perfeito. O controle do carro é simples. Leve estoques no analógico ou no seu teclado, A e D, A e D, para andar para os lados e acelerar e soltar o acelerador ou, em últimos casos, frear. O círculo branco da bola no chão. O círculo maior é referente ao raio da bola e o círculo menor é o quão alto a bola está do chão. Para termos um bom domínio, vamos olhar a marca maior e colocar o nosso carro de referência. Para manter a bola em cima do seu carro, sem ter muitos problemas ou dificuldades, mas levando ela levemente para frente, seu carro deve estar bem no centro do círculo branco. Para levar a bola para a esquerda ou para a direita, seu carro deve estar com duas rodas para fora do círculo, do lado contrário que você quer ir. Para acelerarmos a bola, seus dois pneus traseiros devem estar para fora do círculo. E para frearmos a bola, se ela estiver muito rápida, seus dois pneus traseiros devem estar para frente do meio do círculo. Assim a bola freia. Resumidamente, é assim que se domina. O domínio vai te ajudar a ter um controle de bola e melhorar muito o seu timing. Você pode ter dúvidas também sobre como usar a Balkan, porque você é um player iniciante, você não sabe se você tem que deixar ela sempre ativa, sempre desativada. E é o seguinte, você vai usar sempre a câmera na bola, você vai tirar a câmera da bola somente em algumas situações, são elas. Para dominar a bola, realizar alguma jogada ou hit na bola e pegar uma informação. O que exatamente é pegar uma informação? Saber aonde seu amigo está, se ele está longe, se não, se ele tem boost, se vai ter boost para você, se não vai, esse tipo de coisa. Caso contrário, mantenha a câmera na bola. Por último, assim que treinar chute e domínio, segue o treino de read mesmo. Se você tentar fazer logo de cara, sem ter um bom domínio e chute, é capaz que você tenha dificuldades aqui. Então masterize bem e treine bastante antes de vir para esse treino de reads. O objetivo é simples, fazer o gol. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a se encontrar no jogo. Se vocês quiserem um guia prático, literalmente do básico a atual avançado, mostrando tudo, podem deixar aí nos comentários. Considere virar membro aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E se você ainda estiver com dificuldades, eu faço o coach. Primeiro link da descrição. Peço também que carinhosamente deixe seu like e seu comentário aí, para eu saber o que vocês estão achando dos vídeos aqui do canal. Um abraço quente e tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto